A escritura precisa ser procurada. Vejamos o capítulo 3 da animação bíblica da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil do ano 2022, nos números 38 a 89. É o capítulo 3 que vou falar agora. Já falei sobre a necessidade de procurar a palavra de Deus onde ela se encontra. Você já pensou o motivo que levou tanta gente a buscar a leitura orante da palavra? Foram de fato muitas pessoas, mais de mil. Por que é que nós os cristãos católicos temos menos amor pela Sagrada Escritura quanto temos pela Eucaristia, Escritura e Eucaristia? Então temos os dois, temos a palavra de Deus e temos a Eucaristia. Palavra com a sua estante e a Eucaristia com o seu altar, que é o centro da missa quando nós participamos. O Papa Francisco, no Evangelho e Gáudio, retoma um pensamento de Bento XVI quando ele diz assim ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas há um encontro com o acontecimento, com uma pessoa que dá a vida, um novo horizonte e desta forma o rumo decisivo. Evangelho e Gáudio número 8. O mais importante numa Escritura é ele, é sua pessoa, é Jesus Cristo que é o mais importante. Depois a gente faz todas as outras coisas que são necessárias, sua vida, sua pessoa, seus ensinamentos, tudo dele, o que falar dele está bem dito conforme a Escritura e os Evangelhos. Nenhuma outra pessoa ou acontecimento é maior do que Jesus Cristo na Bíblia. E nele a Trindade Santa, é claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Obviamente quando falamos de Jesus, entra sempre a Santíssima Trindade. Aliás, quando fores começar a ler a Escritura, atenção, não comece pelo Gênesis lá no Antigo Testamento, inicie pelos quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles nos falam de Jesus Cristo. Este anúncio fundamental precisa ser reconhecido, ligado com todos os santos e com a Virgem Maria, que é a nossa mãe querida. Toda pessoa tem o direito de receber explicitamente o primeiro anúncio para realizar então o seu encontro pessoal com o Cristo Senhor, está lá nesse documento no número 52. É nele que nos é dito que somos filhos amados por Deus, salvos por Ele, conduzidos até Ele no dia de nossa salvação. Isso tudo está lá na Sagrada Escritura, a Palavra de Deus conosco. A Igreja nos oferece várias contribuições quanto ao fundamentalismo. O princípio é este. Deus nos falou na Escritura por seres humanos, a Palavra foi dita por palavras, palavras com uma letra minúscula, palavras com uma letra minúscula, número 63. Sempre o centro de toda a Escritura é o Evangelho e por isso ele é proclamado na Eucaristia após as leituras, depois ele é explicado. Nesses últimos anos temos assistido a um fenômeno que causa profunda preocupação. Qual que é? A relação entre a Bíblia e o pensamento da prosperidade. Tudo isso tem sido justificado por uma atitude de troca com Deus. O desejo de ter Deus nas mãos é muito grande. Esta atitude, entre aspas, porque é uma citação, esta atitude não gera pertença a uma comunidade eclesial. Gera uma contínua migração. Uma migração, ou trânsito religioso, em busca de propriedade, onde quer que ela esteja. Quando isso acontece, a própria comunidade vira empresa que explora o número 67 desse documento. Então ficamos atentos, né? Enfim, a espiritualidade bíblica, buscamos ela na Sagrada Escritura e ela funda dentro da nossa vida e do nosso coração. A espiritualidade bíblica é centrada na pessoa de Jesus Cristo. Nele, a dimensão pessoal, afetiva, fé e vida, interior e exterior, a dimensão eclesial, societária, a dimensão cósmica. Todas as dimensões são contempladas. Estimule-se uma hermenêutica bíblica que consiga reconciliar a palavra de Deus com a Escritura, costurar a palavra de Deus e a Eucaristia, unir a verdade, a beleza e a bondade, e integrar o estudo, a oração e a pregação. Coligar, escuta, discernimento e vivência, número 77 do nosso documento. Repetindo, Jesus Cristo é o centro da Escritura. A Sagrada Escritura foi escrita durante mil anos, passou pela evolução de pensamentos, teologia, costumes, muitas e muitas pessoas envolvidas, ao menos três línguas usadas, e tudo até chegar a Jesus Cristo. Que o Deus infinitamente bom, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, derrame sobre cada um de vós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.